Sangue, bom dia! E aí Sangue, que horas é isso? 5 horas da manhã? É umas 5 horas da manhã hein Sangue? E nós agarrados aqui, fazendo aqui, vou fazer nosso vídeo pescaria hoje E aí Xande, Chicão, Fábio, Modinho, a turma toda, TT, Uguinho, tamo indo pra pescaria Quase 6 horas da manhã, vamos ver o que que vai, vamos ver que peixe que eu vou filmar lá hoje O mar tá um espetáculo aparentemente hein, não é não Sangue? Não, não, Sangue? Os que eram que eram tão cantando ali Vamos ver o que que vai dar hein, valeu galera! Agora nós estamos chegando na praia Vamos ver se a gente acha o paizinho hein A baiteira dele já não tá aqui não Sangue! Bom dia! Tamo chegando hein! Olha lá a baiteira de paizinho lá, ele já levou pra lá, já tem gente no mar hein Já tem um carrinho aqui ó Olha aí ó, olha o marzão como é que tá Olha lá a nossa ilhota Dá um zoom nela Daqui a pouco nós estamos lá, com fé em Deus Ó Sangue! E aí? Bom dia Sangue! Vamos lá! Valeu o paianinho! Só! É paianinho na área hein! Valeu! Sangue! E aí Sangue! Que que você me diz? Vamos botar pra quebrar ou não vamos? Pelo menos um barbudinho né Sangue? Rapaz! Olha o rapazinho lá, rapazinho! Rapaz ele acordou cedo hein! Rapaz ele acordou cedo, nós aqui vacilando, vamos lá, vamos lá no paizinho lá É pra sentar onde Sangue? Os dois aqui assim, eu não deixo pra sentar Ah! E aí na frente ela fica doidinha Sangue! Nós já estamos filmando aqui hein! Né rapazinho? Vamos ligar o motorzão O sol já está começando a nascer Se você quebrar meu passador aí eu vou te dar uma porrada Ai caramba! O paizinho está ligando o motor pra nós Aí garotinho, ligou! Vamos nessa que a hora é essa Será que é melhor ele ter aqui na frente mesmo, paizinho? Que aí é pra lá Tá bom, não tá? Aí, vamos quietinho Vamos nessa, paizinho! Vamos nessa que a hora é essa hein! Ah, e o motorzão ligou É nóis malandro! Olha lá o solzão raiando Vamos nessa que a hora é essa É hoje! Com fé em Deus nós vamos pegar uns peixinhos lá Ô meu pai! Pegar uns pompinhos né Sangue? Olha lá o solzão Rapaz, já pensou gente! Pegaram esse monte de ponto Olha o motorzão está ligado hein! O paizinho está aí É nóis! Seis e oito da manhã Vamos nessa! Olha aí galera! Tem até um barco com compressor ali hein! Olha lá ó! Tem até um barco com compressor Estamos chegando na ilha já Ah, parece que é rede cara! Eu não sei não! Ô bicho, aí é fogo cara! Poxa vida! Estamos chegando na nossa ilha Poxa vida! O solzão lá Vai encostar aqui na frente ou lá atrás? Vai encostar aqui na frente ou vai encostar aqui? Vai encostar aqui na frente ou vai encostar? É na frente! Senão ele já estava indo por lá! Será que é compressor cara? É uma barra na barra! É rede né? É rede? Será que é? Caramba! Ihhh caramba! Meu pai amado bicho! Pela madrugada! É compressor mesmo! Ó! É compressor mesmo bicho! Vou denunciar esses caras Estou pegando o número do... A gente tem que filmar os caras mesmo Esses caras são meio tudo! Será? Estamos chegando! Valeu galera! Grande abraço! Poxa! Não deu para filmar tirando água! Mas olha aí! Filma aí Michel! Sago bonito! Acabou de sair Modinho! Olha aí! Te amo Tietê! Olha aí papai com sargo! Ei! Vamos close ao moleque! Ei Modinho! Quase que eu perdi ele! Te amo! Fica com Deus! Valeu Michel! Falou! Está filmado? Na hora! Olha os peixes aí! O bicho está vivo nadando! Olha! 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 Olha como é que corre! Sangue! Está soltando! Ai meu Deus do céu! Ah! Não está soltando não! Que susto cara! Olha o bicho! Olha que... Rapaz! Olha a força que faz rapaz! Peguei acho que isso tudo! Gente do céu! Valeu galera! Valeu! Tchau! 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 Tchau!